Fala galera, beleza? Aqui quem fala de P-Play, bem-vindo a mais um vídeo de Raimel e Legendas, hoje eu tô aqui com a Deia, oi né, beleza? Beleza? É, e galera, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e compartilha o vídeo com amigos e família. Então, bora pro vídeo, bora! Então galera, vamos começar aqui, hoje eu tô aqui com a Deia, com uma nova aventura, né Deia? Isso! A Deia é um pouco tímida galera, mas não repara nisso, né? Minha Deia, entra aí. A Deia sempre gosta de ficar com a Bárbara, o personagem preferido dela. Ó, tá, libera um personagem lá. É, eu vou colocar a Bárbara que a gente vai começar aqui a nova nossa aventura. Ah galera, no vídeo anterior, eu fiz esses negócios aqui que são as criaturas, e essas criaturas dão vagalume pra gente. Né Deia? Tem vários tipos de fantasma, desses negócios aqui. Tem vários tipos. Nossa, liberaram aí vários. Vamos lá então. Vou pegar daí. Isso, vamos lá, vamos lá, que hoje a gente tá na nossa aventura do sapo, né galera? Lembra do vídeo anterior? O que aconteceu? Isso, vamos lá. Tá preparado, Deia? Sim. Vamos lá então. Aqui agora o nosso nosso portátil pro sapo, que o raio pet fez, né? Vamos lá. Galera, é, Deia, na verdade Deia, sempre pega os vagalumes em ordem. Não se esqueça, hein? Porque a galera, o vagalume rosa, ele dá dois vagalumes, dois vagalumes não, dois por cento, sei lá. E o amarelo, ele só dá um foco. Nossa, eu peguei fora do óleo. Ah não, peguei não. Será que eu tô pegado? A música é triste, né? Deia. Você não acha que a música é triste? Eu acho que a música é triste. Sei lá, me faz me lembrar de alguma coisa. Vamos lá então, vamos lá. Que a gente precisa achar os dez textos. Oxe, eu peguei logo no pano da hora. Vamos pra cá, que aqui eu sei que tem uma casinha. Eu já zerei esse raimem, galera? Não é? Quantas vezes eu já zerei, galera? Esse raimem? Mais cinco vezes, né? Eu lembro que eu zerei esse raimem em duas pessoas sozinhas. Eu já zerei com a Deia esse raimem. Isso. Conseguido. Não tem que ser. É sério? Que bom. Vamos lá. Vamos lá, né? Aqueles, galera, vão ser os... Os chefes... Os chefes não, os caras que a gente vai bater. Fão aqueles sapos ali. Estão falando isso, né? Quem não conhece raimem? Tem que ter que ser aqui embaixo. Vamos pra cá, né? Deixa eu achar alguma coisa ali, né? Vamos lá. Xiii. O que eu vou dar uma história de óleo. Esse daqui, galera, que a gente vai bater agora. Lembra, galera, que a gente batia nos caras? Agora é o sapo, né? Agora que a gente vai bater. Vamos, vamos espancar eles. O que eu vou dar de rir, né? Galera, só não é a primeira vez que a Adéa joga, não. A Adéa já sabe jogar, já. Não é a primeira vez que ela joga, não. Não é a Adéa. Não. Não é a primeira vez, não. Ela já sabe jogar esse jogo. E pra que vocês... Vocês devem ficar achando que é a primeira vez que a Adéa joga, não. Não é a primeira vez que a Adéa joga, não. Vamos lá pra cá, tem uma coisa. Nossa, futebol. Futebol. Filha da mãe, filho. Você me matou. Vamos lá. Vamos lá, mas eu consegui meu coração de volta. Tudo bem? A Adéa tá rindo aqui. E você não deve ter escutado. A Adéa é um pouquinho tímida pra essas coisas de vídeo. É um pouquinho tímida. Mas eu... Não, é que eu tô falando com a galera porque... Tá. Tá, eu vou ficar um pouquinho quietinho, galera. Curtam o vídeo aí, então. Aqui, galera, a maioria das pessoas nunca acharam o tênis nessa fase. Que tá apontando aqui, ó. A maioria das pessoas não acham o tênis que tá ali. Espera, eu vou pro coração. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente tá indo bem, né, Adéa? Né, Adéa? É, sim. Cuidado com o tênis que tá indo ficar aqui, vamos lá. A gente quase só botou o visteio, falta só mais um só, que tá ali. Não, vou ficar perto do meu coração. Sobe, 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 sobe. Não, Adéa, pegou bastante vagalume ainda. Deve. Eu falei... Eu falei... Galera que... Eu tô acostumada a falar... Galera, quando eu faço vídeo sozinho de Raimé. Eu falei assim. A gente tá... Tu pegou muito vagalume, né, galera? E conseguimos a taça de ouro. Vamos lá pra próxima fase. Vamos lá, então. Vamos lá. Uou, quase que eu quero. Espera aí, Adéa, que eu vou adornar aqui, ó. Vem pra cá. Isso. E só que eu vou tomar o mar. Vamos lá. Pegar a moedinha. Ai. Eu tô medo. Espera. Tô louco. Nossa, tem um quadro com o tênis aqui. É a bule, né, Adéa? Hum? Fazendo com o tênis, é bule. Imagina. Fazendo isso com você. O cara ficar pulindo em cima de você. Precisa ser um homem. Hã? Precisa ser um homem. Precisa ser um homem. Precisa ser um homem. Precisa ser um homem. Bom, bem. Sim, eu quero morrer, cedinho. Cadê a moeda? Eu moro batendo esse joelho com o espinho. Toma. Toma aí. Uma coisa aqui. Esqueci. Pronto. Ah, galera. Eu esqueci de falar pra vocês. Se vocês querem ter um pouco de personagens diferentes, deixem aí nos comentários. Os comentários estão desativados, que é um jogo novo. Só pode desativar um, tipo, o Rayman. Se eu assisto, tipo assim. Aí os comentários estão desativados, mas... Óbvio. É. Se eu quiser, se eu quiser que eu coloque um outro personagem, se eu quiser o Rayman, que eles devem ter um primeiro favorito. É por isso que eu sempre vou com eles. Não, se eu da mãe. 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 Eu sempre já me sacaneou em toda... Quase todas as minhas aventuras aqui. Quase. Quase. Olha, isso daqui é um pouco difícil. Vamos girar aqui. Pronto. Você tem que pegar os vagalumes, né? Não é difícil. Seguindo. Vamos lá, Ben. Toma. Aí quase que eu caio. Estou um pouquinho desastrado hoje. Conseguindo. Conseguindo. Não, que sapo ruim, velho. Eu acho que hoje os monstros mais burros são os sapos. Ó, vai de novo, velho. Que idiota. Isso. Conseguindo. Agora, galera, vamos para a última fase para poder finalizar o vídeo. Que é uma fase bem curtinha. Que eu acho que é o resgate da Tuila ou Aurora. No episódio anterior, galera, eu acho que a gente salvou... Não lembro quem a gente salvou. Elisa, eu acho que a gente salvou. Seriam todos os tenses. Agora, para poder finalizar... Para poder finalizar esse vídeo. Um aqui, galera, que é o resgate da Aurora está aparecendo ali. Eu vou deixar uma seta para vocês ali. Para vocês poderem ver que aqui... A gente vai salvar a Aurora, que é a irmã da Tuila. Vamos lá. Vamos lá. As fases de manjo de fases que eu menos gosto. Eu vou pegar as vagas muito com calma. Se eles falam, eu nem consigo. E aí, eu vou pegar as vagas muito. Ah, não. Eu vou pegar as vagas muito. Eu vou pegar as vagas muito. É muito difícil essa parte, galera. Vocês devem estar achando fácil. Só porque eu estou jogando. Mas não. É muito difícil. para você já muito difícil não deixando de quatro e morrer é só tem oi 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 algumas fazerem que salvar três tem que ser algumas segunda que é cada um e é de uma fase gania há 300 tomar Eu acho que vou finalizar esse vídeo por aqui, deixa eu mostrar quem é a Aurora, a Aurora é essa daqui, essa é a Aurora, mas galera esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, aqui com a aventura com a Dena Edea, a Dena quase não falou nada, parece que a máquina está jogando nem a Dena, mas galera esse pacotinho dá pra esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo com amigos e famílias, mas então foi, tchau pessoal, uhul!